A CIDADE NO BRASIL 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 Respire... Agora, alcance. Esta é a arma de um cavaleiro-jevão. Esta é a arma de um cavaleiro-jevão. Uma arma elegante... Para uma era mais feliz. Olha, ser bom com isso aí é uma coisa. Lutar de verdade é bem diferente. Cuidaremos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não deixarei nada de cair nos cavaleiros. Faça a mão! Não faça! Tentativa! Não faça! Agora... Cumpra seu destino. Preciso que alguém me mostre meu lugar nisso tudo. Preciso que alguém me mostre meu lugar nisso. Preciso que alguém me mostre meu lugar nisso. Preciso que alguém me mostre meu lugar nisso. Estamos sobre Tatooine. Isso ficará mais seguro com um velho amigo. Tatooine? Então devemos ir para as cápsulas de fuga, Senhor. Não, eles vão procurar por sinais de vida. Devemos colocá-los em um droide. Oh, Céus! Olá, aqui quem fala é o seu capitão. Se estavam se perguntando o que eram esses bagulhos, estamos enfrentando uma turbulência relacionada à invasão. Por favor, fiquem calmos. Eles estão aqui! Ao seus costos! Estamos sendo embarcados! Eles estão aqui! Parem eles! Parem eles! Tchau, tchau! Embaixadora, vamos começar as negociações? O Vader está aqui! Parece que está preso. Aqui é o Capidão novamente. O Império acabou de embarcar completamente, Naná. Já não precisam mais se manter, Carlos! Tchau, tchau! Mais Stormtroopers estão atacando! É por isso que devemos levar esses planos para Tatooine. Onde está aquele droide? Tchau, tchau! 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 Capitão, por favor, não repete isso. Ah! Hmm... Hmm... Tchau. 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 Preciso de reforços. Preciso de reforços. Vou dar um fora. Recuer. Tchau. Milady, nosso caminho está bloqueado. Devemos encontrar uma forma de continuar. Então vamos usar os planos do Império. Tchau. Hum, para mim parece mais com uma lua do que com uma estrela. Temos que cortar a energia dessa porta. Onde estão as células de energia? Rápido. Aqui eu pego, Capitão. Por favor, receba o Império como gentileza. Rendendo simpaticamente e entregando os planos. Tchau. Você se lembra da senha para essa coisa, 318? 318. Eu sou o 724. Ai, está brincando. Cadê o 318? Pensei que você fosse o 318. Pare. Prepare-se para ser inclinado. Com um pouco mais de água, eu poderia apagar o fogo. Com um pouco mais de água, eu poderia apagar o fogo. Tchau. 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 Atirem todos! Tchau. Enfim! Enfim! Precisamos liberar as alavancas de emergência desta porta. Estão a 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Onde você está, R2-D2? Onde você está, R2-D2? Espere, aonde você vai? Onde você está, R2-D2? 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 Ei, seu acesso aqui não é permitido, é restrito. Você será desativado, você será desativado, você será desativado, com certeza. Onde você está, R2-D2? Onde você está, R2-D2? Onde você está? Onde você está, R2-D2? Onde você está, R2-D2? Eu não sei do que você está falando. Eu sou membro do Senado Imperial em uma missão diplomática a Alderaan. Você faz parte da Aliança Rebelde e é uma traidora. Levem ela! Ela deve ter escondido os planos na cápsula de fuga. Mande um destacamento recuperá-los. Pois não. Mas que lugar desolado! Por que acha que existe um povoado ali? Que missão? Mais do que está falando?